Peguei o primeiro! Beleza? Bom demais! Bom demais! Ô, briga bicho doido! Olha a coisa que ele tá fazendo, ó! Assim que é bom, assim que eu gosto! Olha, pequena velha! Olha o tamanho desse campinete! Que coisa! Opa! Vamos pescar capineiro, André? Vamos! Vamos ver se tem outro peixe, mas o peixe predominante aí das últimas pescarias está sendo o capineiro, o campineiro! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vamos pescar, André? Vamos! Bora lá! Tem que ir para o vila! Tem que ir para os venenos! O que vai ser daqueles que ficou lá? Já tá tudo pronto aqui para começarmos a nossa pescaria de hoje! Hoje tá ventando bastante, tá até um pouco frio além da conta e parecendo que vai chover! Mas isso aconteceu já a semana toda! Eu acho que não vai chover nada não, viu André? E ontem a Dona Wanda veio pescar aqui! A gente foi pescar de barco com o Tieles lá naquela pescaria que saiu aí no canal, né? Ontem a Dona Wanda veio e falou que não tinha jeito de pescar de tanto que balançou esse palanque! O vento, o vento da val era tão grande que balançou, pulou, jogou, empurrou muita água e não tiveram como pescar direito! Chegaram a pescar um pouquinho, pegou um capineiro, mas não foi bom de pescar! Hoje nós insistiu e arriscou vir mesmo assim, por enquanto tá dando para pescar tranquilo! Mas vamos ver ao longo aí se vai bater as ventanias e se vai atrapalhar, né? Por enquanto tá muito bom! Se continuar assim tá ótimo! E vamos tentar pegar aí o capineiro! Já jogamos o trato na água e agora vamos pescar com o bichinho de laranja, com o camarão e com a bolinha que nós estamos pescando aí nas últimas pescarias! Acompanhe! Com a minha cabeça aqui no meu camarão, ó! Ó, tá vendo? Tá vendo? Tô vendo! Tem peixe! Com a cabeça no meu camarão... Tem peixe! Tem a cabeça! Isso é bom senão! Vem! 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 Ó! Olha o capineiro lá! Olha o capineiro lá! Vamos chegar gente! O capineiro já tá na naísca, ó! Peguei o primeiro! Ah! Acho que vai escapar! Peguei o primeiro capineiro, gente! Beleza! Bom demais! Bom demais! Bom demais! Fica bicho doido! Ó! Acabamos de chegar, hein! Olha a força que ele tá fazendo! Vai ser pequeno, mas eu vou pegar o passaguá! Não! É pequeno não! Olha a força que ele tá fazendo, ó! Assim que é bom! Assim que eu gosto! Ó! Não é pequeno não, né? É um grandão! Ajuda eu ainda! Ajuda pra precisar! Aí! Tem que eu puxar aí! Olha nessa! Essas horas eu fiz! Ensacou! Ensacou! Ó! Começamos bem, André! Começamos bem! Começamos bem! É! Vamos ficar calmo! Não vamos pegar mais! Põe o bichinho de laranja, viu André? Sim! No bichinho de laranja! Foi só jogar, gente! Foi só jogar! Ó! Olha o tamanho da nave! Olha o tamanho desse capineiro! Olha o tamanho desse capineiro! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Foi na boquinha! Ó! E gordo! Gordo mesmo, André! Maravilha, hein! Caiu! Caiu, André, as bolinhas ali! As bolinhas estavam abertas! Com tudo! Ah, André! Começou! Começou! Essa aqui! Começou, velho! Ah! Perdi! Ó! 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 Deixa eu ver! Eu vou pro bolinho! Ah! Ah! É, gente! Não vai vencer por isca! Tá puxando muito! Então eu vou te falar! E é um peixinho pequeno também! No meio do capineiro tem o... Canivetinho! É um peixinho pequeno! Tá louco! Acho que não! Não tem nenhum! Tá louco! Acho que não! Ó! Ó! Pera! Pera! Maravilha! Cara! Hoje venha só nos dois, família! A bora! Pera! Eu peguei um! Quando chegou um grande! Depois, nem pegou mais nada! Por! Enquanto... Devagar! Peguei lambari! Falei que tinha lambari! Mas é lambari! ��-sh利gado! Agora a puxada estava diferente, gente, percebia e falei, agora não é capineiro não, tá, puxada de lambari, né, aqui é capineiro, aqui é capineiro, ó, um capineiro e um lambari, ah, vem capineiro, deixa o bicho brigado, põe um lambari, põe dentro de saque, ah, vem capineiro, ô, bicho que briga. A bagunça que eu fiz na minha outra pedra, não, dá tranquilo aqui, tá tranquilo, vem na linha, vem na linha, vem pegar essa linha, o ruim daqui é o teto, viu gente, ó o capineirão, ó, capineirão, fez um arquinho na linha aqui, ó, mais um, mais um, e esse é pequenininho, esse é o capineiro também, mas é pequeno, não, é um piauzinho diferente, É um piauzinho diferente aqui, ó, o pai e o filho, ó, o pai e o filho, eu já peguei um bitelo, ó, esse que estava saindo, ó, vamos ajeitar, depois arruma uma bagunça ali, ó, maiorzão, né, segundo capineiro da tarde, E o filhotinho que nós pegamos também, ó, deu uma puxada, peguei um lambari, peguei um doquineiro, peguei um, chegou agora, filhotinho, é, né, chegou um e meio, uma hora, uma hora, ó, e um canivetinho, canivetinho, vou soltar, ó, sai pra vida, ó, E aí, sabe, ó, o grandão que eu peguei, ó, o grandão que eu peguei, ó, o grandão foi mais simples, até chegou, primeiro é isso que eu joguei na água, eu peguei o grandão, é, mas cê tem, cê tem, cê tem, não sei quanto tempo, cê tem pra, cê baixar o jogo, é, lambari, 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 Cê tem, 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 c Agora eu peguei Olha o tamanho do lambaizinho Ei lambaizinho Filhote Você viu lá se tem o outro maninete O André pegou um mandizinho Pequeno? Muito pequeno Não é, é muito pequeno não O tamanho que a gente tem pegado aí, o tamanho padrão É Vou mostrar ele aqui É um tamanzinho padrão que tem pegado aí Não pega maior que esse não Acho que foi um bichinho com o lado inteiro aí quase E aqui no tempo do frio É bom de pegar mandio Hoje é esse inverno aí que tá ruim né Essa época desse ano aí que não tá boa Mas todo inverno aí a gente pega bastante mandio Lambarizinho É É Ah Vem pegar um bichinho Ah Vem pegar um bichinho Ó Um bichinho Um bichinho Um bichinho amarelo né Primeiro amarelo do dia Não é não Não? Eu não bicho que eu peguei Ah você tinha pegado? Eu peguei Eu peguei Eu peguei também Peguei também Peguei também Você voou? Vermelho O meu foi vermelho Vambora André? Não Quer embora André? Nunca quer ir embora Como é que faz pra convencer ele? Eu acredito muito com ele Essa água já foi Eu nem entendi Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei As ilhas flutuantes O vento trouxe elas pra lá ó E elas ficaram ali Parou o vento Elas estão estacionadas por lá ó Olha aí os nossos peixes de hoje gente Lambari Tem que sair bastante lambari ó Mandi Foi uma pescaria boa né André? Faz tempo mas não pega bastante lambari assim Aí André Deu uns peixinhos bons hein? É Ó dois capineiros que é um mundo Um mandi O mandi tá pequeno Nossa A capineira pode pular Lambarizada Faz tempo que ela não pega bastante lambaria assim Vai dar um bom frito Ó o capineirinho frito é bom também gente Dona Wanda ela faz de um jeito lá que sai o filé Tira o filé dos capineiros Retalha ele bem Aí sobra pouco espim né Tem espim Não tem como não ter O capineiro é um peixe de muito espim Mas o jeito que ela faz lá Fica bom de comer viu Fica um filézinho gostoso Aê Peixada de hoje foi boa André Aê 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 Aê